Na sapiseira aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha É uma volta e vem fazendo o movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui, tá pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui, pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Sei que não já não é, que é tão pequeno, tão bonzinho, tá? Sei que não já não é, que é tão pequeno, tão bonzinho, tá?